O que é uma posição? E tá certo, a posição é um lugar. Só que posição é um pouquinho mais do que isso. Posição é o lugar que você ocupa e em que momento você tá ocupando esse lugar. Então, por exemplo, eu estou em pé aqui dentro dessa sala de aula neste momento. Daqui a uma hora a minha posição vai ser outra, certo? Então cuidado, porque sempre que você pensa num lugar, você na física tem que pensar em qual é a posição, lugar que o cara tá, em determinado instante. E é lógico que se o móvel tá se movimentando, em instantes diferentes, o móvel ocupa posições diferentes. Agora, você concorda comigo que eu posso ter, então, um conjunto de posições diferentes que o meu móvel pode ocupar? Esse conjunto de posições também tem um nome. Na verdade, na física tudo tem nome. E esse conjunto de posições diferentes que o móvel ocupa se chama trajetória. Então, a partir de hoje, sempre que você lê a trajetória de um corpo, isso simplesmente significa o conjunto de lugares ou conjunto de posições que esse corpo percorreu ao longo do tempo. Nesse meu exemplo, então, eu tenho aqui atrás, desenhada atrás de mim, uma trajetória possível. Ou seja, um conjunto de posições possíveis para um corpo. Um corpo pode ocupar aquela posição aqui em cima, pode ocupar essa posição aqui, pode ocupar essa posição aqui, e pode ocupar essa e muitas outras. Agora, eu vou começar a dar nomes para essas posições. E a primeira ideia aqui é que essa trajetória, esse conjunto de posições, começa em algum lugar. Onde essa minha estrada começa? Repara que a minha estrada começa ali. E para indicar que aquele ponto é o início da minha estrada, é o começo da minha estrada, eu coloco ali um zero. O início da minha estrada é chamada de marco zero, ou origem das posições. A gente não costuma falar muito origem das posições, não. É muito mais comum falar marco zero. Só que da mesma maneira que a minha estrada começa ali, a minha bolinha, o meu corpo, começa andando em algum lugar. E agora, cuidado, porque não necessariamente onde o corpo começa a andar, é o começo da estrada. Pensa de maneira bem descomplicada. A tua rua tem um começo, certo? Mas você necessariamente mora no começo da rua? Não, é claro que não. A minha rua tem um começo, mas eu moro no número 80. Então, quando eu começo a minha trajetória todo dia de manhã, eu não começo onde a rua começa. Onde a rua começa é um marco zero. Isso é importante. Mas onde o meu móvel começa o movimento, não necessariamente é aquele ponto ali. Eu, já me repetindo, começo todo dia a andar do número 80 da minha rua. Embora a minha rua tenha um começo, que seja lá o zero. Então, nesse caso, vamos dizer que o meu móvel começou a andar da posição 2. E repara que esse é o local em que esse móvel começou a andar. Depois da posição 2, o móvel veio para cá. E depois, o móvel ainda veio para cá. Repara que ele saiu da posição 2, veio para a posição 4. Depois, ele andou até a posição 6. E depois desse ponto, esse móvel resolveu voltar. Repara que esse móvel resolveu voltar tanto, que ele vai voltar para aquele ponto lá naquele iniciozinho. E agora você tem que parar para prestar atenção em uma coisa. Se esse é o ponto zero e para a direita é 2, 4, 6, repara que eu estou crescendo as minhas posições para cá. Eu vou colocar uma setinha e vou colocar o mais. Uma coisa importante para você aprender na física é que quando eu mudo o sentido, eu mudo o sinal. Então, se para um lado é positivo, automaticamente para o outro lado é negativo. Repara o que vai acontecer. Esse bloquinho vai voltar lá para aquela posição. E se do zero para a direita eu tenho positivo, do zero para a esquerda é negativo. Então, aquela posição vai ser a posição menos 1. E eu vou dizer que meu bloquinho vai ocupar aquela posição eventualmente. Agora, minha pergunta é, lembra que eu falei que posição é um lugar? E quando aquele móvel ocupou aquele lugar? Então, agora eu vou começar a fazer isso. Esse móvel estava aqui quando? No instante inicial. No instante inicial é quando o tempo marca zero. Quando o tempo marca zero, o móvel estava ali. Então, T igual a zero. T igual a 1. E vamos dizer que de 1 em 1 segundo, esse móvel vai andando. T igual a 2. E vai voltar e vai chegar lá quando T igual a 3. Repara então que eu tenho aqui, de maneira bem básica, sem muita complicação, quatro posições diferentes. Ou seja, quatro lugares diferentes que o meu móvel ocupava em quatro instantes diferentes do tempo. Até aqui alguma dificuldade? Não, né?